Música Fala, molecada, caralho, hein, mano Porra, tô vacilando com vocês, hein, clã Porra, não trago mais vídeo, porra Mas é que eu tô meio sem tempo E tinha gente aqui em casa, tal Daí eu ficou gritando que ele é um retardado E aí não dava certo Mas agora eu tô sozinho Acho que vai dar pra gravar uns dois vídeos E aí eu trago pra vocês aí Bom, sobre o P.I.W.R. aí Muita gente do Clã tava perguntando Que não acompanha o chat lá no Whats Mano, a gente tá indo bem A gente ganhou o cinturão E agora a gente vai pegar a guerra mais difícil Que tá prometendo ser a guerra mais difícil Então, olha pra cima, né, cara E é nóis E o Dream Team aí Se pá, tá inscrito no nosso canal E, mano O intuito daquele vídeo lá Não era arrastar vocês não, mano Vocês tão viajando Porra E outra coisa Pra complementar aquilo lá que eu te falei Porra, vai lá no vídeo do Clashland aí O último vídeo que ele lançou E escuta se não é a mesma opinião que a minha, mano Não é pra ficar É... Me xingando e tal Cara, é só opinião, mano Relaxa Foi boa a guerra Mas enfim Morreu esse assunto Vamos falar aqui das últimas guerras Não vou mostrar muitos replays Não vou explicar muitos ataques Porque eu tô sem tempo Então eu vou priorizar o... O que é mais difícil de achar Que é CV10 A gente tá tendo problema Muito problema no matchmaking Vou até mostrar a guerra pra vocês de agora Ó A gente tem um CV9 Um CV10 E dois CV9.5 É... Ambos É... Tem defesas de CV9 Só esse BL aqui Que tem É... Tesla de CV10 Mas o resto é de CV9 Que a gente puxou um CV11 full É... Você pode ver que tem todas as defesas full E a gente puxou CV10 bosta Mas mesmo assim Tem a Torre Inferno Upada Ou esse aqui, por exemplo Tem a Torre do Mago Que enche muito saco No aéreo Tem a X-Besta Que enche o saco no aéreo Tem a Torre Arqueira E tem esse daqui também Então quer dizer Totalmente desbalanceado Mas bora pra cima, né mano? Bora pra cima E vamos ganhar outra guerra E... O que eu vim falar agora pra vocês É sobre... É... Os ataques de CV10 Os outros ataques Eu acho que o BL Que é o responsável Por o pau de vídeos no YouTube Vai colocar aqui pra vocês Mas... Eu quero priorizar É... Explicar os ataques de CV10 Então eu vou mostrar Deixa eu ver qual que foi Esse aqui, ó Esse aqui eu errei Esse layout Então o que eu havia pensado Quando eu olhei essa base Totalmente full Você vê que eu sou um CV9,5 E puxei essa porra totalmente full Pra vocês ver que o matchmake Tá uma beleza Bom... Eu pensei em pegar Essas três áreas da ponta Castelo de clã E a rainha Pra isso Eu teria que usar Dois golems Então eu jogaria um golem Nesse morteiro E um golem Nesse canhão Afunilaria Tá bem fácil Quebraria esse murinho daqui E jogaria um pulo aqui Pra acessar todo esse compartimento E talvez Até poder destruir Esse inferno Então eu vou soltando um ataque E vou explicando pra vocês Pra ficar... Pra vocês entenderem melhor Eu ataquei isso aqui Sem scout Então eu não sabia Que tinha essa tesla Quando apareceu essa tesla Eu falei Bom, vou jogar alguns maguinhos atrás Eu pretendia jogar Apenas um maguinho Tive que jogar mais uns outros E joguei um bowler Porque o meu golem Perde muita vida Ali no meio dos canhões O canhão é muito bufado No CV10 Mas comecei a minha entrada Tranquilo Não queria que os bowlers Rodassem pra cá Acabou rodando Isso prejudica o meu ataque Joguei um veneninho A bruxa atrasa um pouco A minha rainha Mas tranquilo Como só entrou um bowler Ficou meio puxado Sabe? Se aqui entrasse Dois, três bowlers O kick da bola deles Tende a matar Todas essas caveirinhas E a bruxa Porém Eu afanilhei mal E acabei pecando Ah, bom A entrada Tava ocorrendo tudo certo A minha rainha Vai destruir As duas aéreas A A torre em parna Acabou focando ali Mais tranquilo E aí eu já começo O drop de balões Caralho Pró de me chamar Aqui eu dropo Três balões Porque essa torre do mago Cai pra três balões E aqui eu dropo Três balões Porque A torre do Da arc Após o lava correr Essa ponta toda Ela vai mirar Nos meus balões Então Provavelmente ela vai matar um E ela cai com dois Kicks do balão Então eu precisava lançar Mais um Senão Iria atrasar Um pouco A minha entrada Aqui apareceu Mais algumas tesas troll Que me fudeu bastante No drop E aqui nesse ponto Não deu pra vocês perceberem Mas eu pequei Ao não utilizar O poder da rainha Eu acabei vendo Que ela tava morrendo Na hora de eu clicar Ela tipo Sumiu Porque CV10 free Se for um CV10 full E aqui Particularmente Eu errei Esse feitiço De precipitação Eu deveria ter jogado O precipitação Aceleração Aqui Com certeza Iria conseguir o PT Mas Como eu utilizei errado Acabou que Quando eu usei o gelo Os balões demoraram muito Pra chegar no inferno E a X-Besta fritou Tudo no CV10 Quando é full Frita a porra dos balões Independente se o ataque Tá mais fácil ou não É ainda tenso Atacar CV10 É divertido É mais divertido Confesso Porém É tenso Vocês podem ver que Essa torre Arc ficou com pouca vida A X-Besta com a metade E essa daqui Com a vida inteira Então se eu tivesse usado O feitiço de precipitação Certo Provavelmente eu daria PT Ocorreu um problema Nessa guerra Em que o Val O Val Que é o dono do líder O dono do clã Não pôde atacar Então eu utilizei A conta dele pra atacar Ou seja Esses fails aqui em CV10 Que era tudo CV10 full Fui eu que dei E aí eu acertei Na conta dele Um ataque Que foi exatamente Nessa base Por isso que eu vim Traseis Pra vocês aprenderem Com os erros E mostrar o que eu fiz De diferente dessa vez Fiz a mesma coisa No afinilamento Basicamente a mesma entrada Só que eu percebi Que não era A torre aérea A defesa aérea Que me enche o saco Era essa entrada Que demorava demais Então o que eu fiz Eu vou utilizar Apenas um feitiço De fúria Na entrada Eu pretendia pegar Essas duas aéreas E essa aqui Acaba não dando certo Apenas se meu rei Corresse pra cá Porém Acabou que eu consegui Pegar essas duas aéreas E essa aqui Ficou vivo Mas não deu muitos problemas Aqui na entrada Eu fiz o mesmo drop Só que aqui Eu utilizei Um Eu utilizei As acelerações E aqui Eu utilizei Um feitiço de fúria Que tinha as torres Do mago Que tem uma vida Extremamente alta Nando CV10 E a torre inferno Então eu vou soltar O ataque pra vocês Porque eu já expliquei O meu ataque Então não muda muita coisa Do que eu pensei Os golems ajudaram Bastante Então já dá uma mudada Tem um bocado De vida a mais Acertei os bowlers Isso daí foi Extremamente importante Também Vocês podem ver Que diferente Do meu ataque Eu vou conseguir destruir Esse castelo de clã Extremamente rápido Olha só A diferença Do meu ataque Então isso aqui Acabou me beneficiando demais A minha rainha Abriu pra esse lado Devido aos quebra-muros Quebrarem essa pontinha Do muro Isso me atrapalhou Não foi o que eu tinha planejado Por isso que essa Defesa aérea Sobrou viva Porém Não teve maiores problemas E aqui Eu utilizei o poder Da rainha Não consegui levar A torre inferno Já começa o meu drop De balões Porque a inferno Está Está se distraindo Com o rei E aí Vou dropando Três balões Em cada defesa Porque A tendência É a tesla Matar Um dos balões E aí Só sobrar dois Correndo aqui Aí nesse ponto Do ataque Olha como foi Foda O dispersor Acabou enchendo Um pouco o saco Aqui Só sobrou Um balão Pra x-bestas Então todos Esses balões Perderam tempo Focando Nessas x-bestas Isso é um detalhe Que no cv10 Atrapalha muito Mas Quando chega no final Do ataque Eu congelo O dispersor Utilizo um haste Porque Eu não precisava Da fúria Nesse ponto Na verdade Eu podia ter Levado mais dois hastes Mas Eu não sabia A quantidade de balão Que iria juntar aqui Poderia ser Que os balões Abrissem pra cá Poderia ser Que eles demorassem Tivesse Uns balões aqui E outros aqui Então a fúria Iria me auxiliar Nesse ponto Mas Não precisou No meio do ataque Eu vi que não precisava E eu acabei não utilizando Provavelmente Nesse ataque Sobraria até feitiço Porque Sobrou uma quantidade Imensa de balões Mas Eu não queria arriscar Mano É melhor Não arriscar Porque esse v10 É traçoeiro Vocês podem ver Que deve ter sobrado Uns oito balões E de resto A limpeza Foi tranquila A rainha Continuou viva Limitando Bom Esse é o ataque Que eu queria Nesse vídeo Teve muitos ataques Bons nessa guerra Eu acho que o Biel Vai colocar Teve ataque legal Do Alessandro Teve ataque legal Do próprio Biel Teve ataque legal Do Zaraque Então foi uma guerra bacana Então é isso mano Só isso que eu tinha Pra mostrar pra vocês Acho que eu vou conseguir Upar outro vídeo Logo logo E é nóis Eu vou trazer os resultados Da PWR E pretendo trazer Os ataques da guerra Também Então é nóis Molecada Falou Clã